MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, boa tarde! Estamos começando o Espaço Feminino aqui, ó Pela Boas Novas TV Sempre bem pertinho de você Entra, pode entrar Se acomoda, relaxa, porque a casa é sua O espaço é meu, o espaço é seu, o espaço é nosso Um espaço cheio de graça, cheio de alegria Cheio de bom humor Cheio da presença do pai Cheio de sabedoria E cheio de assuntos Para a gente conversar E assuntos bastante relevantes E o tema central do Espaço Feminino de hoje Sabe qual é? Por uma velhice sem preconceitos E eu vou te perguntar Como você tem tratado o idoso? Como você tem enxergado o idoso? Como é que você tem tratado no dia a dia Direta ou indiretamente? Você já parou para pensar? Já parou para pensar que amanhã Será você? Nós sabemos que tem muitas políticas Tem o Dia Internacional do Idoso Tem o Estatuto do Idoso Mas será que eles estão sendo tratados com respeito? Será que a tão sonhada autonomia e independência Já foram conquistadas? E é isso que nós vamos conversar Conversar no programa de hoje E para isso, gente, eu tenho convidados Para lá de especiais E para começar esse bate-papo Eu quero apresentar para vocês Está conosco a Priscila Crispim Que é psicóloga E aí, Priscila Vamos falar sobre emoção Sobre como passar essa fase Como entrar nessa fase? Sim, e a melhor fase Porque é a fase da maturidade Uma fase da sabedoria Como aproveitar? Sem preconceito Com certeza Também está aqui conosco Lúcia André A gente conhece e fala como Tia Lúcia Ela é artesã Ela é geladora hoje atualmente de uma igreja E é costureira Cheia de habilidades Essa aí já está entrando na terceira idade Cheia de atividade, né Tia Lúcia? É sim São coisas que eu faço Que eu gosto E gosto também de limpar minha igreja Tenho alegria Saber que eu estou limpando um templo Que ali é um templo de adoração a Deus E as coisas que eu faço Faço com muita alegria também E com muita disposição, né? E tenho disposição para fazer Não tenho preguiça E também o jornalista Silvio Teixeira Que está iniciando na terceira idade Vai aqui compartilhar com a gente O que ele pensa O que ele quer o estudioso da mente E aí Silvio, obrigada Estamos prontos para participar E a cantora Priscila Que está aqui conosco Pela primeira vez Muito obrigada Ela não está Dentro desse perfil Mas vai conversar com a gente Vai fazer parte deste papo Então você que está em casa Reúne todo mundo Chama a avó A tia Os netos Desde os pequenininhos Até os maiores Para a gente conversar A gente conversa aqui E você conversa aí Na sua casa Mas antes disso Vem para cá Priscila Vamos cantar? O que você vai cantar? Cadê o seu CD? Eu vou cantar O Messias Prometido O Messias Prometido O CD é súplica É o seu primeiro trabalho Isso Meu primeiro trabalho E eu estou muito feliz Porque o Senhor me deu E eu tenho visto vidas Serem restauradas Pelo Senhor Jesus Você pertence a que igreja hoje? Hoje eu pertenço A igreja Missão Mundial Em Anchieta Pastor Jorge Fernandes Então pastor Um abraço aqui Do Espaço Feminino Deus lhe deu essa música Foi a que tocou No seu coração para você É a música de trabalho? A música de trabalho É a súplica Mas esse ovo é muito lindo E vai falar o coração De vocês aí Amém? Vamos lá Ele tem a última palavra A resposta certa A saída Ele tem a chave da vitória A direção para a tua vida Ele tem poder e autoridade Faz a tempestade acalmar É Deus forte, Pai da eternidade O leão da tribo de Judá É o supremo autor da minha fé A brilhante estrela da manhã Ele é Jesus Cristo, Messias prometido Que na cruz venceu a morte e está vivo E hoje vai fazer um milagre em sua vida acontecer Venha, irmão Toma força e que a vitória é garantida Deus entrou com providência em sua vida E cheio da unção Você vai vencer Ele tem poder e autoridade Faz a tempestade acalmar É Deus forte, Pai da eternidade O leão da tribo de Judá É o supremo autor da minha fé A brilhante estrela da manhã Ele é Jesus Cristo, Messias prometido Que na cruz venceu a morte e está vivo E hoje vai fazer um milagre em sua vida acontecer Creia, irmão Toma força e que a vitória é garantida Deus entrou com providência em sua vida E cheio da unção E cheio da unção Você vai vencer Jesus Cristo, Messias prometido Que na cruz venceu a morte e está vivo E hoje vai fazer um milagre em sua vida acontecer Creia, irmão Toma força e que a vitória é garantida Deus entrou com providência em sua vida E cheio da unção Você vai vencer Você vai vencer Cheio da unção Cheio da unção Você vai vencer Você vai vencer Todos nós Ai, que louvor lindo, Priscila Senta aí, vamos bater o papo com a gente Lindo louvor, né? Lindo Ai, é bom a gente já começar assim a nossa tarde Sabendo que nós somos mais do que vencedores A música ajuda muito, não é, Priscila? Eu estava lendo umas pesquisas Aí agora, um tempo atrás De como a música auxilia no tratamento de Alzheimer De tratamentos cardíacos Os pacientes portadores de Parkinson De fato, a música, ela tem uma função especial? Sim, nós temos hoje a música terapia Que é uma forma de trabalhar com as emoções A música, ela vai além do cognitivo Então, quando a pessoa faz contato com essa parte sonora Essa parte que conecta o cérebro E quer enviar mensagem Então, nós vemos muito em trabalho com idosos O quanto isso resgata memórias Mesmo quem tem Alzheimer Mesmo quem tem alguma doença generativa Porque a música traz essa emoção Traz a lembrança Traz essa vivência de algo muito forte da sua história Então, muitas vezes nós vemos Que ao tocar uma música Paciente até com Alzheimer Ele começa a trazer Nossa, essa música foi um momento tal da minha vida Porque fica uma parte do cérebro preservada E como é bom Porque independente da situação de cada um Como é bom respeitar aquele indivíduo Que mesmo com alguma debilidade Mesmo com alguma deficiente Alguma questão degenerativa Ele tem capacidade de expressar algo Com aquela situação E também no comportamento, né? Tia Lúcia Tia Lúcia canta no coro Lá com 20 e tantas mulheres E a gente sente que no trabalho musical O comportamento O compartilhar muda, não é Tia Lúcia? Muda Você aprende a conviver ali Com várias pessoas E a maioria são senhoras, né? Você aprende a viver com a dificuldade de cada um E aprende a conviver com a sua dificuldade De lidar com isso tudo Porque a gente vai ficando idoso E muitos dos nossos Você já não serve mais Não acontece na minha casa não Porque eu nem permito Que bom Não permito, não E você tem que ter a consciência Que você é limitada Mas que você ainda consegue fazer alguma coisa E a música ajuda muito, né? A música te deixa... Porque ajuda no comportamento No relacionamento E você vê o resultado disso, né Priscila? Quando você canta É verdade Eu acho que a música Ela tem o poder de curar, né? Às vezes a pessoa tá pra baixo A música te levanta A música te coloca pra cima A música te restaura Porque a música, ela tem o poder De fazer a pessoa se sentir feliz Quem ouve música é feliz Às vezes nós estamos assim Cabisbaixos, caídos E a gente liga o som A gente começa a dançar Eu mesmo com meus filhos sou assim Eu ligo o som E quando eu olho pro lado Tá todo mundo dançando Porque eu tenho dois bebês, né? Tá até lá fora Mas assim, eu vejo que a música Ela tem o poder Tanto de te levantar Quanto o poder, assim De te colocar pra cima Isso acontece com você também, Silvio? Você que gosta de coisas mais tradicionais Sim, sim A música, ela fala muito comigo Ela dialoga muito comigo Eu que escrevo A minha vida O meu trabalho é um pouco solitário Mas a música Por exemplo, escrevo sobre um tema Eu tenho a mania de ouvir um tipo de música Principalmente quando é ficção Então eu A minha emoção Que eu vou passar para o texto A música ajuda Te ajuda, né? Faz um gancho Gente, já viu que nós vamos ter Muita coisa pra conversar hoje Aqui sobre Uma Velhice Sem Preconceitos E a gente volta no próximo bloco Não sai daí não Reúne a família Reúne os vovôs As vovóis As tias As vizinhas Aproveita Faz um chazinho Pra gente bater um papo juntos Nós aqui e você em casa Eu volto É bem rapidinho Estamos de volta aqui Pela Boas Novas TV No programa Espaço Feminino E hoje o nosso tema central É Por Uma Velhice Sem Preconceitos E no bloco anterior Nós estávamos conversando Sobre a influência da música Como a música nos ajuda E eu agora pergunto a você, Priscila Envelhecimento ativo Porque hoje é politicamente correto Não mais chamar de velho Idoso Envelhecimento ativo Explica pra gente o que é envelhecimento ativo Envelhecimento ativo é a pessoa respeitar o seu limite O que esse corpo pode fazer O que esse corpo pode aprender Como ele quer atuar nessa sociedade E fazer uma atividade dentro dessas condições Então antes, Cecília Nós tínhamos um estigma Que o idoso era aquele que fazia crochê Que ficava em casa cuidando dos netos Isso já tem mudado ao longo dos anos Porque a nossa população envelheceu muito E envelheceu com saúde Então hoje o idoso É o idoso que está trabalhando Como a tia Lúcia Que faz uma atividade física Que volta a estudar Não necessariamente aquele estigma De que chegou uma certa idade Não é capaz de nada Então esse respeito Esse olhar individual Porque cada ser humano tem um contexto histórico Que precisa ser respeitado Ele nos ajuda a entender Como essa pessoa quer viver Independente de idade Porque a velhice está na cabeça E desde que nascemos Já estamos fadados a isso Nós vamos envelhecer A não ser que morramos antes E hoje no Brasil As últimas pesquisas Nós somos cerca de Quase 11% da população brasileira Cerca de 20, 21 milhões de idosos no Brasil Então tem crescido E esse número tende a triplicar Nos próximos 30 anos Silvio, quando é que você se sentiu Assim, idoso Meu Deus, estou começando a entrar Na fase do idoso Quando é que você se sentiu idoso Se pela primeira vez Ih, chegou o momento E aconteceu dessa forma ou não? Foi assim uma forma marcante Até porque até hoje Eu lido mais com jovem Do que com pessoas da minha idade Seja nas minhas atividades de jornalista Nas minhas atividades de professor Então é sempre o jovem Eu pouco me relaciono com pessoas da minha idade E eu comecei a conhecer bem Vamos dizer assim Chamam de terceira idade Mas abrindo um parêntese Sem alongar muito Eu acho um tanto quanto A sociedade ela começou a rotular Para criar eufemismo Ah, tem que ser idoso Não pode chamar de velho Melhoridade Tem que ser maioridade A idade feliz Com alguém que tem alguma deficiência Não, tem que ser o deficiente Não pode falar do problema que ele tem Mas na realidade Se isso viesse com respeito Beleza Mas só que rotularam Criou um eufemismo Isso você acha que não ajudou a sociedade A ver o idoso Na minha opinião, não Você concorda, Priscila? Depende, né? Porque assim Você falou a base é o respeito Isso eu concordo E o respeito independe de idade Independe de condição do ser humano Se ele tem uma deficiência Qual credo Enfim, independe de qualquer coisa Respeito é respeito ao próximo E como ele é Em sua totalidade Porque o nosso papel Não é criticar ou julgar Mas sim amparar Então, quando a pessoa já tem isso Já tem isso em sua educação Ela não lida dessa forma Com um velho ou um idoso Com um deficiente Enfim E aí você consegue se relacionar Entendendo que cada um tem uma condição E tem seus limites O limite de um corpo Um limite cognitivo Um limite Seja qual for Seja qual for a nomenclatura, né? Tá, Silvio Então, complementa aí Como é que você se sentiu idoso? Sim, então Ele está enrolando Mas não me dizia Foi lidando com uma idosa Minha mãe foi empregada doméstica Diniz da Silveira E ela era uma idosa muito doida E ela dizia Eu não quero saber de velho Aqui perto de mim Eu quero saber da juventude Porque eu não vou passar Aquilo que eu quero passar Adiante Para Ela chamar Ela não tinha rotulação Ela chamava de maluco Então não tinha esse problema Então ela dizia Eu quero passar para a juventude Eu quero me relacionar com a juventude Eu quero ficar Não que ela rejeitasse Evidentemente As pessoas que precisassem E outro também lá na Unicamp É que também tinha esse pensamento Era Rubem Alves Também que sempre dizia Eu quero... Com os da minha idade Eu apenas bato papo Agora Me relacionar e passar alguma coisa Tem que ser com a juventude Como é que a juventude vai me respeitar Ou respeitar alguém Se alguém não ensinar Então eu aprendi com esses dois Que Velhice Eu posso... Podem me chamar de velho Podem me chamar de... Maduro Experiente Sem problema Entende? Por causa disso Olha, diferente do Silvio Eu acho que eu comecei a perceber Que eu estava começando Cheguei nos 50 Que é... Tia Cheguei na rua Tia Tia Dá pra falar isso aqui pra mim? Quando eu falo tia Eu digo é, realmente Quando chegou o tio e o senhora Eu já vi que já estou caminhando E a senhora, tia Lúcia Quando é que em momento A senhora percebeu Que a maturidade Que a velhice Que a idade feliz estava chegando Foi só quando chegou o neto ou não? Não, antes Quando eu comecei a limpar a minha casa Que eu senti que descer A escada estava difícil Que você vê que você está limitada Não que você não consiga fazer Mas você faz com mais limitações Com mais cuidado Às vezes com mais cuidado Às vezes eu estou fazendo alguma coisa Que está em cima do guarda-roupa Que meus filhos chegam A senhora quer mesmo dar problema pra gente, né? Eu falo Eu não posso esperar vocês chegarem Eu tenho que fazer Não tenho que fazer nada Pede antes Então agora eu estou me Conservando e preservando a isso Pedi antes Mas eu limpo uma igreja E eu sou mulher Então Às vezes nem sempre os homens estão atentos Ah, a tia Lúcia está velha Não pode subir lá em tal lugar E eu tenho que subir Então Lidar com a minha velhice Pra mim é muito natural Porque Qual é a outra opção de você não ficar velho? Morrer jovem, né? E isso eu acho que não é legal por enquanto Priscila Você não acredita que isso perpassa pela educação? Silvio que é professor As crianças Porque eu lembro que antigamente Ou na minha época de criança Minha mãe me ensinava a respeitar os mais velhos Né? Então independente de ser da minha família ou não Eu tinha que respeitar Eu tinha que dar lugar na condução É senhor, é senhora Tinha que tomar a bênção Tinha toda... Hoje isso com a modernidade Isso se perdeu Talvez A gente talvez Tivesse que recuperar isso Na educação Já desde criança Já que a figura do avô Da avó É uma figura tão marcante Na vida do ser humano Sim, nós somos reflexo De uma educação Que começa dentro de casa Eu fui criada por mãe e por vó Então até hoje Quando eu estou com meus tios Eu peço bênção a eles Né? E eu de certa forma Eu estou passando isso Para o meu filho Que está vendo Né? Então Esse diálogo Essa maneira de lidar As crianças absorvem dentro de casa Elas aprendem dentro de casa E vão passar Futuramente Para outras gerações Então é importante Ficar atento Como seus filhos reagem Porque muito tem a ver Do que eles estão aprendendo Né? E aí o respeito é fundamental E quanto a A felicidade Podemos dizer aí Hoje eu trabalho muito Com grupo de idoso E como é bom Você ver As pessoas ativas Porque todo ser humano Ele quer se sentir Pertencente Né? Como a tia Lúcia falou Às vezes Né? Não dá para esperar Né? Não dá Então assim É claro Respeitar esse corpo Que está envelhecendo E aí dentro de cada Cada limitação Se ajustar Porque a gente vive Num constante aprendizado Até a morte A gente aprende Então como é lidar Com essa potencialidade Talvez Limitada aqui Não posso subir uma escada Mas ainda assim Podendo produzir algo E podendo interagir Porque é a melhor forma É, mas a ditadura da beleza Ela Não é Priscila A ditadura da beleza Ela impõe Quando você vê Que você está preso Que você tem que fazer ginástica Que você tem que estar bonito Que você tem que fazer plástica Que você tem Aí entra no contraponto Né, Silvio De que, pô Eu preciso envelhecer É natural Eu vou envelhecer Agora, por outro lado Está todo mundo gritando Que eu tenho que Me manter jovem E aí, Silvio? É, exatamente As pessoas obrigam A sociedade Propriamente dita Obrigam a gente Se encaixar Enquadrar É, numa situação De idade Né Quando isso Deve ser Tem pessoas Que gostam De Procurar As comunidades Próximas A sua idade Coisa dessa natureza Outras pessoas Não Né Então Esse enquadramento É que agride Né Você perguntou E eu Até quando Dona Lúcia Estava respondendo Né Acho que há Uma diferença Quando a gente Se sente Velho Socialmente Ou psiquicamente Ou fisicamente Né Quando as dores Começam a aparecer Não necessariamente Só na velhice Né Vamos combinar Eu passar com mais dores Do que eles dois Tem muitas idosas A avó do meu filho Ela é extremamente ativa Eu falo que ele é 10% Do seu vigor Para eu produzir muito mais Minha avó morreu aos 95 anos Sem enfermidade Morreu porque o coração Realmente Estava cansado Agora doença Eu Ela não teve Conclui Silvio Sim Mas é É nesse ponto Né Então Você que trabalha com jovens É Você é produtor Você tem Trabalha com editores Com jovens Você é professor Você Como você analisa O relacionamento deles Com as pessoas mais velhas Até mesmo com Com você Será que o respeito É só porque você é o professor Ou você sente que está havendo Uma mudança Nesse tratamento Às vezes isso fica Tão notório Tão notório Que agride Eu trabalho Numa residência Multiprofissional Na área de psiquiatria E a minha matéria E a minha matéria É semiologia Né Essa relação Médico-paciente Profissional-paciente E às vezes Ele começa a tratar O paciente Idoso De uma forma Tão Tão Cuidado Vamos chamar de cuidado Mas um cuidado exagerado Infantilizado É Exatamente Infantilizado Acho que é a palavra certa Exatamente Acontece muito Que o paciente Começa a rejeitar Então Eu acho que Eu já morri A senhora sente isso Tia Lúcia Entende É Às vezes o cuidado É excessivo O excesso O cuidado E você se sente assim Limitada Gente, peraí Eu não estou aleijada Você não pode fazer isso Você Ah, não é assim Porque hoje é diferente Começam a A limitar O seu raciocínio E começam a limitar O seu espaço De fazer alguma coisa Você não pode Porque você já está velha Você não sabe Você não sabe Você está ultrapassada A sua experiência Só serviu para você Eu ouço muito isso Mas isso não me agride Nem me atinge Eu ouço Eu ouvi E pronto Eu sou dessa forma Eu reconheço Que eu tenho 63 anos Reconheço que muitas coisas Não é para mim Tenho facilidade De lidar Com qualquer idade Criança Adolescente Não é para a senhora Mas a senhora Recentemente Que eu sei Aprendeu usar o zap É Eu sei, sabe Porque povo de casa Eu tenho um couro Com 26 mulheres A mulher mais jovem Tem 40 anos A mais velha Tem 82 Então para você ver Então para você ver Priscila Eu passei dos 40 Isso é ótimo A os 80 anos São 4 gerações Priscila Imagina num couro 20 e tantas mulheres Então nós montamos Um grupo de zap Para facilitar os ensaios Nossa Uma das últimas Foi dona Lúcia E dona Zildete Que tem 70 e poucos anos 73 73 Mas ela está fascinada Parece um brinquedo novo Isso é ótimo E a senhora Também aprendeu a usar Isso não é bom Priscila Isso não é bom Dona Lúcia Porque faz com que o cérebro Sim Você está aprendendo Alguma coisa nova Sim Isso é extremamente importante É aprender algo novo E poder usar Novas informações Que vão ser acessadas Ali no cérebro E outra Ter essa percepção De que eu consigo A independência Sim A autonomia A senhora Hoje você entra no computador E consulta a internet Então consulta eu faço Por eu trabalhar com artesanato Em tecido Que é o que eu mais gosto Que eu faço Patchwork Aplicação em tecido Eu acesso a internet Pelo site de artesanato Coisa chique Eu já sei Meus filhos Meus filhos Me ensinaram Eles são muito São mais novos São muito ferinhos Eu tenho o meu mais novo então Que Mãe não é assim É desse jeito Eu esqueço Sim Mas os filhos Têm que ter paciência Não é Priscila Você tem ensinado Os seus filhos A terem paciência Com os avós A mexer No telefone No computador A usar Porque parte da gente A premissa De ensinar os nossos filhos A ter respeito E paciência Não É verdade Eu estava até conversando Com a Priscila ali Que meus filhos Estão aqui comigo Meu pai também É um avô muito presente Na vida dos meus filhos Eu agradeço a Deus Pela vida dele Eu não vejo Que ele está ficando velho Pelo contrário Ele sempre está assim Sabe Ativo Me ajudando E sempre eu vejo assim Meus filhos felizes Ao lado dele Eu agradeço a Deus Por isso Por ele estar aqui E ele está assim Ativo na nossa vida Gente, o papo está bom demais Ai, por mim eu ficava aqui O restante da tarde Batendo papo Com essas pessoas maravilhosas Sobre envelhecimento Sobre como envelhecer E principalmente com respeito E sem preconceito Mas olha A gente vai para o intervalo E no próximo bloco A gente vai falar sobre artesanato O papo hoje é idoso Mas isso não tem nada a ver Porque é bom você aprender A fazer cabides A fazer lença Afinal de contas Todos nós usamos isso Independente da nossa idade Então não sai daí não Que no próximo bloco Você vai aprender coisinhas Olha Muito legais Sai daí não É bem rapidinho Olá Eu sou a Jéssica Do ateliê Mafoachique E hoje eu vim aqui No espaço feminino Para mostrar para vocês Como fazer um cabide Reaproveitar um cabide Para guardar lenço Echarpe Qualquer lencinho Que você tem Você vai lá e pendura Vai ficar bem legal Ó Vamos começar Aqui eu usei um cabide De madeira Tá Mas você pode usar também De plástico Não tem problema Tá Cola quente Cola os dois Tá Vou começar A colar O viés A gente corta Deixa eu pegar esse pedacinho aqui A gente corta um pedacinho Para fazer o acabamento Aqui no canto Tá Para não aparecer Ó Com a cola quente Tá Cola nesse cantinho Para quando a gente For enrolar o viés O viés não embolar Nesse cantinho aqui Tá Agora vem por todo O cabide Com a cola quente Esse aqui Eu estou fazendo Com um só Tá Mas esse daqui Que eu fiz Esse aqui Que está prontinho Tá vendo Ele tem duas partes Tá Mas não tem problema nenhum Se tiver um só O que tem que ter É o espaço Para colar as argolas E aí você vai enrolando Vamos colar outro pedacinho Aqui logo O acabamento Aqui do canto Ó A mesma coisa Que fez do lado de lá A gente faz do lado de cá É facinho Você tendo um pedacinho De fita em casa Esse dali Eu usei vários pedacinhos Que eu tinha em casa Tá Então ele ficou bem colorido Né Geralmente quem trabalha Muito com fita Sempre sobra Os pedacinhos Que aí você fica Depois não tem Para que usar E aí pode Revestir um cabide Não só também Para fazer Esse porta lenço Você pode também Revestir o seu cabide Para ficar mais bonito Se você tem um closet Né Que fica aberto Vou botar um pedacinho Aqui para Cobrir mais Esse lado de cá Tá A cola quente É bom Porque você faz Os acabamentos Rápido Pronto Agora você vai Enrolando Ele todo Claro Se você tivesse Vários pedacinhos Você ia fazer A mesma coisa Enrolar Tá Deixa eu cortar Logo um pedaço Aqui Que depois Qualquer coisa A gente Emenda Se você tiver Vários pedacinhos Em casa Você vai Colando Né Aí chega No final Quando termina Você passa A cola quente E depois Continua Com o outro Pedaço Tá Ó Você vai Enrolando Sempre Puxando Para ficar apertado Porque Se fica largo Se fica largo Ele depois solta Né Aí não tem Você não precisa Passar cola quente Nele toda É só você Enrolando E puxando Que aí Não solta Tá Não tem problema Não tem problema Estranho Vou falar Vou falar Que ficou meio estranho Na hora Que eu terminei Ficou aparecendo Sabe A sobra Aí eu fui Colei uma florzinha E disfarçou Tá Inclusive até esqueci de colar Ali depois eu colo Olha Nessa parte aqui Puxa bem Aqui tá vendo A fita não vai chegar até lá Mas não tem problema Depois Emenda Com outra Vou fazer esse pedaço aqui Só que o ideal É a gente terminar Mas aqui já deu Pra entender Eu trouxe um aqui Prontinho Esse tem um Esse já tem duas partes Tá vendo Mas não tem problema nenhum Porque Pra colar as argolas O que importa Aqui ó Já dá pra colar Tá Só não pode Se tivesse isso aqui Assim ó Tá vendo Se tivesse uma parte assim Virada pra baixo Não daria pra colar a argola Tá Agora o que a gente faz A argola Eu encapei com fita de cetim Essas fitinhas aqui de cetim Que é a mesma coisa Você botou a cola quente Deixa eu fazer com esse aqui Que fica bonitinho também É Você coloca a cola quente Na ponta Peraí Deixa eu pegar um pedaço aqui maior Tá embolado Ó Coloca na ponta Um pouquinho de cola quente E vai enrolando Também tem que ter paciência Vai enrolando Ó E ela vai ficar toda assim Tá Pode ser uma pulseira Aqui tá vendo É uma pulseira Eu trouxe até uma mais grossa Pra mostrar que pode ser pulseira Ou pode ser argola Também argolinha de plástico Que até mais leve É melhor Tá Que você também encontra baratinho Ou pode ser uma pulseira Também que você tem em casa Que não usa mais E pode reaproveitar Tá Aí aqui eu já trouxe Encapadinhas argolas E o que que a gente vai fazer Vai começar a colar a primeira Nós vamos achar o meio Né Aqui ó Nessa direção Dando a gente pendura Ó Na direção E vamos colar Ó Dá um pontinho aqui De cola quente E cola Segura um pouco Porque a cola quente seca rápido Mas tem que esperar um pouquinho só Pra ela colar Segurou Já achou o meio Agora a gente vai Colocando as outras Ó Pra ficar certinho Tá Aí ó Vê onde vai ficar a outra Deixa eu botar essa aqui Vê onde vai ficar a outra E dá o pontinho Com cola quente Dá pra ver aqui Segura um pouco E aí vem com as outras Tá A mesma coisa Deixa eu ver aqui a distância É só pra segurar Porque a gente vai reforçar mais Tá A gente vai prender ainda com a fita Pra segurar bem Se não cai Tá Então aqui a gente vai colar Essas duas Só vou mostrar como a gente faz aqui o acabamento Tá Aqui ó Você pega um pedacinho Do mesmo viés que você usar Pra combinar Ou então Na mesma cor Você vai fazer isso Vai prender aqui ó Passa um pouquinho de cola Aperta bem aqui Aí vê o tamanho Corta E pra não aparecer Né O acabamento Como eu falei A gente cola um botão Deixa eu pegar um botão maior aqui Pode colocar uma florzinha Ou uma outra coisa também Tá Pra não mostrar muito o acabamento Pra disfarçar A gente coloca um botão Aqui o botão nem vai aparecer muito Que é da cor Né Se fosse um rosinha Ou lilás Ia aparecer mais Pronto E na lateral Então a gente vai fazer o acabamento Em cima Cadê o outro pedacinho Acho que não tá aqui Corta outro pedacinho E coloca aqui Pra fazer o acabamento Na lateral Ó Tá Tem que apertar bem também Pra não soltar Chega mais pra cá Aqui eu não coloquei o acabamento Pra cima Mas é a mesma coisa Aí você põe um botãozinho Tá Que disfarça aqui Aqui ó Aqui ó Aqui eu poderia até ter virado mais pra cima Pronto Aqui já deu pra entender como a gente faz A gente vai fazer em todos Tá Pra eles segurarem aqui E aí pra fazer Você pega Essa parte aqui Você pega uma fitinha de cetim Tá vendo Que isso aqui é feio É um cabide velho Tá Claro Há quem queira fazer num novo Não tem problema nenhum Tá Mas eu quis reaproveitar um velho Então a gente Então a gente Disfarça aqui mais um pouquinho Com a fitinha de cetim Que pode ser também aquela outra lilásinha também É combinar aqui E aí vai enrolando A mesma coisa Vai enrolando ó Sempre enrolando E no final a gente põe a Um pouquinho de cola quente Tá Aqui já dá pra Já dá pra entender né Vai ficar todo de cetim De fitinha E aqui Se eu quiser enfeitar mais Eu quero que apareça mais Aí eu pego uma fitinha Ou uma renda Que combine aqui Aí eu tenho o roxo aqui Então vou botar uma rendinha aqui Roxa pra Pra ficar mais bonitinho Ó Deixa eu tirar isso aqui Tá vendo? Aí vai com a cola quente também E cola Ó Deixa eu só mostrar aqui pra vocês A gente põe aqui ó A cola quente Aí vai colocando devagar também Vai passando E assim Aí termina aqui E aí fica assim o nosso cabide Ó Tá vendo? Aqui Ele preso aqui na lateral E em cima Pra segurar bem os lenços Tudo bem que o lenço é leve né? Então Mas vai ficar Bem interessante Pra enfeitar o quarto O closet Agora vamos ver a cartela Os materiais que a gente usou É O material é cabide Fita de cetim Viés Argolas Botões E cola quente Agora nós vamos pro intervalo E voltamos já já Nós estamos de volta aqui ó Pela Boas Novas TV E hoje o nosso tema Nós estamos batendo um papo muito gostoso Sobre Envelhecimento E envelhecimento sem preconceito Né? Com certeza você aí em casa Deve ter parado Pensado Naquilo que os nossos convidados Abordaram E de fato Foi muito relevante E eu espero que você tenha aprendido muito Porque eu aprendi demais Mas agora eu quero dar parabéns Para os nossos aniversariantes do dia Como o assunto também é Como entrar na velhice Deixa eu botar aqui Colocar os meus óculos Pra eu ler o versículo Dedicado a você no dia de hoje Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Mesmo na velhice Darão fruto Permanecerão viçosos e verdejantes Para proclamar Que o Senhor é justo Salmo 92 Então essa é a minha Dedicatória a vocês No dia de hoje Que Deus te abençoe Te dê anos de vida e paz E anos de qualidade Viva a sua vida feliz Viva a sua vida aos pés do Senhor Viva a sua vida dedicada a Deus E não fique preocupado Que basta a cada dia o seu mal A sua infância A adolescência A sua juventude E a sua velhice Nas mãos do nosso Deus Sabendo que você dará frutos Então parabéns Aproveita bem o dia de hoje E a gente está chegando ao papo Eu quero agradecer demais a vocês Mas antes eu queria que cada um de vocês Desse uma dica De como a gente pode entrar Nesse momento da vida Da maturidade Da velhice Com dignidade Com responsabilidade Com autonomia Com independência Com respeito O que a gente pode deixar Para o nosso telespectador Que está em casa Cada um de vocês Faça as considerações finais E dê a sua dica Eu vou começar por você Priscila Eu acho que cada um Assim tem que se sentir feliz Né? Independente da idade Tem que ser amado Pelos netos Pela família E viver feliz Se você está com 50 Se você está com 60 Se você está com 30 Você tem que estar feliz Agradecendo ao Senhor Por tudo Né? E que você venha Curtir bastante Seus filhos A sua família Que você venha malhar Que você venha Assim Gastar sua energia Que você venha Se dedicar A cada dia A sua família Assim Eu quero agradecer a você Cecília O Espaço Feminino Pela oportunidade E a você de casa também Posso deixar meu contato? Deve Não pode Não deve Eu vou deixar É operadora 21 990 35 0661 Obrigada Priscila Posso ter certeza Que esse espaço aqui É seu também Fique à vontade Venha quando puder E quando quiser Tá bom? Muito obrigada Sua voz é linda E eu desejo que o Senhor Realmente abençoe O seu ministério grandemente Professor Silvio Suas considerações finais De quem está Adentrando A terceira idade Acho que eu já estou nela Assumiu Assumiu Mas O que eu poderia dizer É que Envelhecer É um processo da vida A gente Ao envelhecer Não está saindo da vida Então Essa consciência De que A gente faz parte Seja Se você gosta Da juventude Viver Na juventude Se ela te aceita Você deve Se você gosta De ter Um contexto Mais próximo A sua idade Também Faça isso Mas sempre Com aquela consciência Você faz parte Do processo Da vida Envelheceu Não é dizer que O caixão Foi encomendado Não Obrigada Silvio Tchau Lúcia Bem rapidinho Quero agradecer Primeiramente A você A oportunidade De estarmos aqui Envelhecer Eu acho que É você interagir Com tudo aquilo Que vem Até você É com criança Com adolescente Com jovem É você aceitar Também E saber a sua limitação Mas você não é limitada De pensar E nem de agir Acho que Envelhecer é isso Eu gosto Da minha Do meus 63 anos Acho legal Deus me deu oportunidade De viver até aqui E ver muitas coisas Inclusive Uma das coisas Que pra mim Encantou a minha vida Que é minha neta A gente nem teve tempo De falar de neta Minha neta É a pessoa melhor Que teve na minha vida E que tem Com certeza Você vai voltar aqui Pra falar sobre essa coisa De relacionamento De vó e neta Priscila Minha sugestão É não se isole Independente de idade Mas geralmente O idoso Não está mais Produzindo Se aposentou Nessa área de trabalho E aí tem a tendência Às vezes a se isolar Não se isole Qualquer idade Em qualquer idade Nós precisamos Estar em relacionamentos Porque os relacionamentos É onde nós encontramos Afetividade Onde nós encontramos Pertencimento Isso é importante E a minha dica Pra você Junto com Todos os meus Convidados aqui É isso Viva em relacionamento Viva também O relacionamento Com Deus Deus nunca nos abandona E seja feliz Faça alguma coisa Que te deixe feliz Porque isso renova A sua mente Renova a sua alma Renova o seu coração Renova o seu físico Faça aquilo que você goste Seja feliz Seja feliz Então essa é a nossa dica De hoje Pra que você Tenha um envelhecimento Saudável Independente Cuide da saúde Procure de fato Médico Não se sinta Tão limitado Ah porque eu não posso Fazer isso Não Procure um médico Procure se tratar Ame as pessoas Ame a sua família Família Valoriza o idoso Que está na sua casa Abraça Beija Cuida Porque ele é bênção Do Senhor E pra terminar O nosso programa de hoje Nós vamos terminar Com a bela voz Da Priscila Priscila Vai cantar o que agora Pra gente? O céu é meu lugar O céu é meu lugar É pra lá onde todos Nós iremos um dia Então muito obrigada E vocês Até o próximo Espaço Feminino Eu quero ir pra lá O céu é meu lugar Com Cristo eu vou morar Meu eterno lar O céu é meu lugar Há um lugar preparado pra mim Neste lugar eu vou morar Há um lugar onde a paz vai reinar Onde dor não mais haverá Neste lugar eu já posso contemplar Pelos olhos da fé eu vou morar Onde a luz não mais haverá Porque meu Jesus iluminará Eu quero ir pra lá O céu é meu lugar É o meu lugar Eu vou morar Com Cristo eu vou morar Meu eterno lar O céu é meu lugar O céu é meu lugar Lugar de vitória Lugar de vitória Lugar de vitória Com o tempo agora Lugar de vitória Meu eterno lar O céu é meu lugar O céu é meu lugar Eu quero ir pra lá O céu é meu lugar O meu lugar Eu vou morar Com Cristo eu vou morar Meu eterno lar O céu é meu lugar O céu é meu lugar Eu quero ir pra lá O céu é meu lugar Com o tempo agora Com o tempo agora O céu é meu lugar O céu é meu lugar O céu é seu lugar